Aí galera, saca só o panorama aqui, primeiro curso desmiticando o videomapping do ano, mano, tô aqui com o Bruno, toca aí Bruno. Mano, Bruno muito firmeza, eu vou tocar aqui, eu vou dar uma brasa aqui, mano, tá pensando o que, mano? O negócio é o seguinte, 19 não é 20, olha como foi o primeiro curso desmiticando o videomapping do ano, olha ali ó, ali tá o trampo que o Bruno faz, olha só as festas do Bruno, mano, como já é, tá ligado? Olha ali ó, os caras fazem um som, toca lá, entra lá, a casa de papel, os caras já falaram de abalar o sistema, né, mandou bela tchau, certo? E olha lá ó, fizemos aqui, aproveitamos que ele tem festas pra fazer com esse tema, ó, e colocamos ali a casa da moeda, ó, da Espanha, certo? Que na verdade vocês sabem que é uma gráfica de jornal, né? Eles filmaram numa gráfica de jornal, mas bem louco aqui, olha, a gente recortou a foto, ó, fez direitinho ali, olha lá ó, Aqui a gente jogou o pipe pra mandar ali o, 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 um vídeo que o Bruno captou na festa ali, ó, olha que bacana que ficou, ó, Aqui a gente fez com o elemento 3D, o logo, baixamos a fonte correta, ó, conseguimos estrudar o logo também, tá aí ó, ela do professor, ela, nós somente somos professor aqui, ela do professor, tá ligado? O negócio é o seguinte, mano, aqui, olha, a maquete, olha como a gente fez, ó, também simulou lá a casa da moeda, ó, Tá vendo? Olha que doideira, mano, bolo, 360 graus como sempre, olha aqui, ó, tá vendo, ó, cavalinho vindo aqui, Olha ali que bacana, certo? Olha que legal, aqui olha como o espaço ficou bom, gente, vou mapear esse chão, Vou fazer um jogo de xadrez nesse chão aqui, ó, aproveitar que tá sobrando projetor pra baixo, ó, e vou fazer mesmo, vou mapear o chão, Olha lá que legal, certo? Então o Bruno da InovaSom, certo? Que já atende aí a galera da, é, ali é a Zona Norte, não é? Da Zona Norte e de toda a grande São Paulo, onde pagar nós vai, não é, Bruno? Olha só, galera, que vocês que já são clientes do Bruno, saca só o que o cara tá levando aí de tecnologia nova, De inovação, certo? Porque é isso aí, mano, que já, é, jacaré aqui no nada, onda leva, e quem não estuda fica aí no ostracismo, certo? A galera aí tem que se esforçar, quem não, quem, quem quer hoje em dia viver no mercado aí do jeito que tá competitivo, Tem realmente que buscar formação, eu também sempre que posso fazer cursos, e o Bruno tá de parabéns, Sem contar que o cara a gente tira pra caramba, valeu mesmo aí a confiança, ali tá a Kombi, olha, a Kombi agora ela tá ali no refúgio do guerreiro, tá ligado, ó, Vou colocar mais perto aqui pra vocês verem que a gente fez também, ó, tá uma chuvinha ali, olha aqui que bacana, vai vir a tartaruga aí, ó, Pegando a asa norte aí, ó, a tartaruga do Procurando Nemo, que pega a maré, né, ali o papel que eu pus por dentro, Como tá chovendo, eu pus por dentro, eu dei uma caidinha ali, mas depois eu conserto, Aqui tá o domo, ó, domo mapeado com blend dom VJ, olha lá, que legal, certo? É, bem louco, quer entrar lá? Entra lá, Bruno, pra você ver como é, só cuidado aqui, ó, entra por esse lado aqui, dá uma baixada aí, Olha que louco que é você ficar aí dentro, mano, tá vendo, ó, olha que legal, galera, Então, ambiente imersivo, ó, quando a gente coloca aqueles que dá imersão, ó, que da hora, Você senta, ó, senta aí pra você ver, quer ver, ó, olha esse, deixa eu fazer isso aqui, olha esse aqui, que da hora, ó, Parece que você tá no bagulho mesmo, né? Olha que legal, gente, então, aqui tá o blend dom VJ rodando, junto com os plugins que o Roger, que é um gênio, mano, Roger Sodré é um gênio, cara, olha lá, é, esse vídeo é um panorama, né? Ele tá rodando lá no, no blend dom VJ, no Resolume, e mandou aqui pro, é, pro blend dom via Siphon, certo? Então é isso aí, olha, muito louco mesmo o curso, e eu quero te convidar, ó, você não pode ficar no vacilo, certo? Se você quer participar, você pode agendar aí o curso individual, certo? Eu tenho várias datas aí disponíveis, também tenho várias datas ocupadas, que graças a Deus, ó, O Bruno foi um dos caras, foi esperto, né Bruno? Aproveitar a Black Friday aí, ó, vocês vacilaram, mano, aproveitaram a Black Friday, Eu não sei se eu vou fazer esse ano não, viu? Não sei se eu vou fazer esse ano não, eu fiz esse ano que passou aqui, porque tá na situação desesperadora, É, então é o seguinte, mas foi uma bênção, porque veio um cara legal aí, que nem o Bruno, Várias galeras legais também, vai vir o Pedro Luz de Pandora, vai vir a Júlia, que foi minha aluna no Sion, Vai vir uma par de gente bacana aí fazer o curso, certo? E o Bruno foi o primeiro aqui, então, não vacile, e além do mais, tem o curso Desmiticando Videomap em grupo, Em grupo, certo? Que vai ser dia 8 e 9 de fevereiro, eu ainda tenho duas vagas, não vacila, Pega aí essa, chupa essa manga, que vai ser louco, certo? Não tem como dar errado, mano, aqui você aprende desde o mais simples até o mais avançado, Tem o grupo de apoio que é a máfia, então o negócio é o seguinte, 19 e 9 e 20, Quero agradecer de novo o Bruno, obrigado Bruno, valeu mano, valeu Leandro por ter indicado ele aí, certo? Nós estamos aqui na casa de papel, chega aí, chega aí, chega aí, vamos ficar na casa de papel, Porque esse foi mais um Desmitificando Videomap!